A FAMOA, já é habitual termos aqui sempre um mês quase antes, é um mês, quase sensivelmente um mês antes de arrancar o Carnaval. Já também, a FAMOA já prepara também todas as questões logísticas deste Carnaval. Sr. Divo, em primeiro lugar, como é que está estas preparações, como é que decorrem, o que é que já está feito, o que é que falta fazer aí? Bom, da sua início, exatamente é todo o trabalho, isto envolve um trabalho que passa despercebido a muita gente, e que este ano, começo já a dizer que é muito mais reforçado e muito mais intenso o trabalho, com que respeito a preparar-nos para que nada aconteça de negativo durante o desfile. Os erros, também se aprende com os erros, ou com os acidentes, e ainda agora acabei de sair da Câmara Municipal, onde tivemos reunidos com o Sr. Vereador do Plogo das Associações, o Dr. Rui Luiz Cabral, o Sr. Comandante do Posto da GNR, o Sr. Alessandra, assim como o agente Martinho, e também o Sr. Comandante dos Bombeiros, Paulo Vitória, e com o Dr. Francisco Silva, da secção de eventos da Câmara Municipal e do Cientivismo, onde, em cima da mesa, foram colocadas as sugestões e as possíveis correções para que se evitem, novamente, qualquer possibilidade de acidente durante o curso. Logicamente, que é impossível garantir que vai tudo correr, mas, quer dizer, já... Mas já um mínimo de segurança pode ser resultado. Não, reforçou-se, efetivamente, e vai sensibilizar todos os grupos, não é, para que respeitem totalmente, não é minimamente, é totalmente, as regras de segurança. Principalmente no que se concerne às viaturas e partes elétricas. Pronto, iniciei esta informação sobre o Carnaval 2018, focando, talvez, o que mais nos preocupou durante o período que decorreu entre o final da edição do ano passado e este ano, não é? Porque havia algo a cautelarmos, me digo a corrigir, ao cautelarmos, e foi esse trabalho todo que foi desenvolvido em colaboração com os itens de atos que mencionei, GNR, Bombeiros Voluntários, que é a propriedade, com todo o serviço. Tá. Ficou resolvido, ponto assente, que haverá uma ligeira alteração ao percurso e iremos iniciar, ou por ponto de partida, o início do desfile, já na Rua Manoel Brandão, embora a concentração de todos os participantes, incluindo os carros, continuará, continuará a ser a Rua Manoel Campos e o Parque Estacionamento de Manoel Campos, ou o mais conhecido pelo Antigo Mercado. Mas o curso em si começa só na Rua Manoel Brandão? Vai fazer parte da Rua Manoel Brandão, entra na Rua Sázar Pinho, no Caracas vira à esquerda, para a Avenida Doutor António José de Almeida, até à esquina do Palácio da Justiça, aí torna a virar à esquerda e entra na área do Jardim Público ou Praça da Costa, percorre a pequena Rua que ladeia o Palácio da Justiça, a Rua do Imigrante, entra na descida do Daiton, a Rua Doutor Albino do Reis, circunda a rotunda do Rainha para o lado esquerdo, não faz a rotunda, faz uma espécie de grandes compras contra a mão e vai desfilar pela Rua Doutor Aníbal Odeleza, onde se situa, por exemplo, a Casa das Centes, ou se quiserem referir algo que identifique, onde vai ser colocada a tribuna para as entidades oficiais e onde terminará o desfile. A ideia de imediato, se já tiver saído todo o curso, irá os caras de lugar de regressarem em sentido contrário ao parque de estacionamento e as pessoas até podem ir a pé, os marchentes que acabaram o seu desfile, pelas escadas, tanto pelo lado do Instituto Leza, na igreja de Pinho, ou pelas escadas em frente ao Monte Pio. Por isso, quer dizer, é um acordo que parece-se facilitar esta medida. Vamos verificando ao longo dos anos as possíveis correções, melhorias, em colaboração deste caso concreto com a GNR e com os lombeiros, verificou-se que facilita até mesmo a continuação durante o curso de mais ruas abertas ao trânsito. Não é tão impeditivo como o percurso antigo. Por isso, quer dizer, optou-se por este percurso, julgo que vai resultar melhor, e isto cá estaremos também para corrigir, se for caso, por um ano que vem. É a 15ª edição, tutelada pela FAMOA, com a organização da FAMOA, não é? Já é um evento que traz à cidade milhares e milhares de pessoas e também um evento que, temos aqui a salientar e sublinhar a importância das associações, não é? Sem elas, nada seria possível, não é? Por isso, quer dizer, eu peço a todas as pessoas que apoiem as associações nas suas localidades, residências, porque é o trabalho delas que, acumulado num só desfile, resulta ou não no êxito do Carnaval alibarense, não é? Por isso, um apelo a todas as freguesias e a todas as populações alibarense para apoiar as associações, porque este é o garante da continuidade de muitos dos eventos de rua que ainda hoje existem, além da sua parte cultural, da sua parte lúdica que as próprias associações têm, não é? Por isso, julgo que é sempre o grande problema, a grande incógnita, é um senhor que me tem sido muito nosso amigo, que é o São Pedro, mas este ano penso que se portou bem e vai mandar agora chuva antes do Carnaval e depois durante o Carnaval. Para terem uns dias gelarem, para que os cursos possam sair. Então, repara uma frustração, principalmente para uma... as pessoas nem às vezes nem imaginam a frustração que é estar-se a trabalhar, não digo que seja no Brasil, que na quarta-feira de Assis já se está a trabalhar para o Carnaval do ano seguinte, mas vá lá, desde, se calhar, já 2 de outubro, que andam grupos, e a Filipe não é o que eu vou dizer, passou, ainda ontem, por um dos grupos grandes animadores do Carnaval-Olibarense, que é o caso concreto de Pindelo, e vê a garra e a dinâmica e o brilho que aquelas pessoas têm, assim como todas as outras associações. E é isso que temos que apoiar, é isso que temos que incentivar, para não deixar morrer estas tradições. Exato, porque são muitos dias e muitas horas dispensadas, para depois, num só dia, se culminar num grande desfile, sem bom tempo. Repare, eu ponho as minhas questão às pessoas, o que será, se não houver uma liderança consensual, que é que vamos justir, isto pode dar, se for num coletivo, em que toda a gente queira dar a sua opinião e queira fazer força, tem que ser assim, à minha vontade, não se vai para a frente, não é? Isso tem que haver consensualidade. Parece-se fazer um curso, ou um grupo sempre, ou um grupo chamado Carnaval-Trapalhão, só nas roupas tem que haver criatividade. Elas pessoas têm mesmo o brilho de conseguir o melhor, de se aperfeiçoarem, para que, quando se apresentem ao público, resulte aquilo que eles pretendiam, não é? Exato. O Sr. Rigo, já tem uma ideia de quantas associações... É sempre difícil... Eu, o João Ivo, estou muito contente. Estou muito contente. Porque, há dois anos para cá, a inversão, posso termos, antes de comas, as pessoas idosas fugirem disto. E agora, com muito agrado, estou a ver IPSS, não é? Ainda não está garantido. Há uma que está garantida. Duas estão garantidas. Vem reforçar IPSS com pessoas séniores. Vem reforçar o Carnaval, a Liberança, como já fizeram nas marchas. Isto dá-nos uma sensação muito grande, porquanto, acho que foi um reacender, passo a ter uma paixão pela brincadeira, daqueles que já estamos, assim, uma idadezinha, um bocado para a frente, não é? Isto traz muita satisfação e julgo, eu também, que toda a equipa técnica dos IPSS estão a ver o resultado de todo o esforço também que fazem ao longo do ano, para que as pessoas sejam ativas. e que se interessem pela parte lúdica, que não desistam da vida, não é? Que participem no coletivo dos seus amigos e das suas populações, não é? Desta razão onde habitam, não é? Pronto, e é isso pedir a Deus que nos dê um bom tempo e que seja este ano o melhor de todos os anos do Carnaval, não é? Exatamente. As expectativas são, então, em alta? Sim, que a solidariedade é exatamente a colaboração total da autarquia, a boa vontade, a boa vontade da GNR, não é? Do posto territorial, a total solidariedade e companheirismo dos homens voluntários, não é? da solidariedade e a todos aqueles que voluntariamente também contribuem, de qualquer maneira, para que este evento mantenha uma plataforma no lado de participação e de qualidade. Exato. Quantos figurantes mais ou menos? Eu penso, quer dizer, se formos puxar a estetística anterior, deve andar à volta de 800 figurantes e cerca de 18 carros de Gorgues. Eu estou um pouco de partida porquanto, como já tivemos a ocasião de conversar há pouco tempo, as fichas foram enviadas, não é? Porque, no fundo, estamos um garante que eles venham, não é? Então, quer dizer, não vou eu lá chatear, quero saber já isto, quero saber já aquilo, não é? Claro, claro, claro. Terminando dia 6, também, atenção, é aberto, não só às filiadas da FAMOA, quem quiser concorrer, está no Facebook da FAMOA, a ficha de inscrição, não é? Desde que seja um grupo constituído, e tenham um responsável, não é? Poderão participar no Carabolo da Garança, não é? Está aberto, não só às associações, como um grupo, um grupo, como chamamos de Trapalhões, ou como é, é um nome que tem específico, o intrudo, não é? Correr o intrudo, quer dizer, com sátiras escritas, ou brincadeiras, não é? Que satirizem a política, o desporto, as figuras públicas, portanto, está aberto. Claro, consultem a página da FAMOA, onde está lá a inscrição, ou então, pelo famoa.azgmail.com, solicitem a inscrição. Exatamente, é um evento que apesar de demonstrar a grande progença do movimento associativo, também se abre? Sim, 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 até porque as primeiras edições contou sempre com participação particular, posso dizer, não é? No entanto, acho que foi num momento de crise grave do país, e que houve ali uma altura em que aninhou um bocado o interesse e a participação, não é? Então, na outubra, a reavivar, e cá estamos novamente, não é? E é um evento que enche por norma as ruas da Oliveira das Mães. Não, não é? São milhares e milhares de pessoas, não é? Porque se virmos o percurso, a gente, se... É um apelo que eu faço. Muitas pessoas não viam, quando for a concentração, que tenham paciência e não pequem por ir impedir, às vezes, o bom desenvolvimento da montagem do curso, para a concentração e misturarem só os meus cargos, querem ver, quase que querem apalpar os cargos, não é? Só de bom dificultar. Escolham um lugar bom no percurso e, calmamente, assistam ao desfile, não é? Acho que é um efeito portuguesinho, não é? Estar em cima do acontecimento, não é? Se a ver se é amarelo, se é verde, não é? Mas é um apelo e até que foi facilitado pela Genier, no local do acidente do ano passado, estava um montão de gente, não é? O que também, depois, dificultou também a... Não, e... Podia ter implicado mais vítimas, não é? Exatamente, não é? Exato. Houve vítimas, graças a Deus, não é? Sim, vítimas que foram socorridas, não é? Sim, vítimas que foram socorridas, não é? Exatamente. E isso, pronto, porque se todos colaborarmos, sai de se fazer melhor, não é? Exato. Muito bem, senhor Dica. Esta fase final, uma mensagem que gostasse de deixar a quem nos ouve, ao Movimento Associativo, aos oliverenses, uma mensagem que gostasse de deixar. Nós estamos um bocadinho longe do carnaval... Sim, não conserva o carnaval. Eu até, desculpe, talvez vou ampliar a minha mensagem. Esta mensagem, claro. Dizer aos oliverenses, mas todos os oliverenses, que têm de ter muito orgulho, e não estou só a falar das filiadas da FAMBOA. Estou a falar em todas as decisões, temos de ter muito orgulho na grandeza e na qualidade do nosso Movimento Associativo. Porque há muita gente que tem mania de fazer comparações, com conselhos de limites ou vizinhos, que o façam neste aspecto. Por exemplo, no Movimento Associativo, nós temos imensas associações de referência. Principalmente, e aqui quero salientar, aquelas que julgo que nós devemos apoiar com um bocadinho de discriminação positiva. Que é o caso das IPSS, não é? Todos caminhamos para um fim, todos temos de ter alguém que nos ajude, ou que alguns temos mais acompanhados, outros menos acompanhados, mas para muitos é família final, não é? E julgo que merecem uma atração especial. A nível desportivo, toda a gente sabe que o Roberto das Mães é uma cidade do desporto, não é? Então, a esse nível digo que olhem até para municípios, como uma grandeza totalmente diferente do Roberto das Mães, e que vão só a quatro modalidades e vejam onde estão posicionados, não é? Aí, alguém poderá dizer, ah, mas isso é discutível. Estou falando na realidade. Agora, se é discutível ou não, isso também eu posso discutir, posso ter uma via de cada um, não é? Não é discutível. Mas ter uma equipa de futebol na 2ª Liga, e ter equipas na 1ª Liga, ou na 1ª Divisão, no Basketball, no Hockey Patins e no Futsal, e com as classificações que têm, não é? Especialmente no Hockey e no Basketball, e no Futsal, o futebol está condicionado pelas instalações, não é? E isso causa um bocado de prejuízo ao bom desenvolvimento, talvez, da equipa. No entanto, acho que está garantido que estaremos sempre na 2ª Liga, e que o desidrato do estádio seja conseguido, ou de novas instalações, seja conseguido a ver a prazo, não é? A outro nível, a parte cultural. Aqui também lamento que muita gente que fala, e que eu ouço, e que o Correio das Mês, e o Correio das Mês, vai a todos os eventos, e verifica que muitos dos nossos pertences intelectuais não aparecem em um evento, não é? Eu pergunto-lhe como é que têm capacidade para poder criticar o que há e o que não há, não é? Só se for do ouvido, não é? E ainda ontem tivemos um evento que eu achei, até politicamente, se calhar estou muito longe da senhora, mas que veio à biblioteca, no caso concreto da Raquel Varela, expor a sua maneira de pensar... Uma iniciativa nos rotários ou às quartas. Quer dizer, há imensas coisas, na biblioteca há imensas coisas, e eu lamento ver lá meia dúzia de pessoas sempre, não é? E sempre as mesmas, não é? E aproveitar também um pouco a prata da casa, não é? E olhar para o que temos dentro de porta. Pois, depois é isso que eu estou a dizer, não é? Repare, se dinamizarmos o que é que estes senhores, ditos da cultura, querem fazer, não é? Se não aparecem, não sabem andar no terreno. Quer dizer, ou querem se colocar numa posição de quê? De ídolos, de as pessoas irem ter com eles, e pedirem, humildemente, para virem expor os seus trabalhos, ou para virem expor... Não, há aqui gente que se dinamizou e que... Há edições de livros, o livro merece, bastantes. Há grupos de teatro que têm um trabalho meritório, muito, muito bom, não é? Há grupos de... chamo-lheu as quantividades de cultura e lazer, não é? Que mantêm e que até funcionam, em alguns casos, como o escape de pessoas que talvez em casa não tenham condições de ter um futebol de cabo, não é? Que não têm dinheiro para ter TV cabos. E isso tudo é dado de forma quase gratuita para o momento assistivo. Por isso, acho que toda a gente deveria... Uma outra associação, que toda a gente temos que cuidar cada vez mais, sem dúvida, são os bombeiros, não é? Sem eles, eu acho que não dormia descansado, não é? Exato. Acho que se fala muito, mas a nível do país, se fala muito e se faz pouco pelos bombeiros. Eu faço aqui um... vou deixar aqui uma pergunta um bocado chata para muita gente aqui. Dos 70 e tal mil habitantes, pronto, não vou contar com esse, não é? Mas vá lá, cada casa assistente de 9 mil, se reduzam a 20 mil lares quais são sócios dos bombeiros lutares. Ou os daqui, do Livro dos Mestres, ou de Feijões, não é? Mas são capazes de vir para a rua e levantar-se o que é que aconteceu isto e aquilo e não sei o que mais. Ainda se calhar dizer mal dos bombeiros, não é? É um apelo, acho que à consciência das pessoas, acho que se há associações que todos, 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 sem exceção, devemos ser sócios, é frumbeiros lutares, não é? E às vezes é assim um bocado, quando se ouve falar do número de sócios da nossa corporação aqui, vimos a hipocrisia, e eu não tenho medo de usar a palavra hipocrisia, de muita gente, que bel, 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 para dar-se ao linho, mas dar 12 euros ou uma coisa ínfima, não é? Um lanche, não são capazes de dar, não é? Exato. Muito bem. Sr. Livro, muito obrigada por ter estado... Eu é que agradeço, e o movimento sensitivo, não só o Flamor, como todos, mesmo que eu tenho cuidado de acompanhar, logicamente que não tenho vida para estar a ouvir muito a rádio, até porque também me falo às próprias pessoas, e sou assinante do Correio das Mães, e vejo, evidentemente, as reportagens, e é isso que eu quero reforçar aquilo que disse na salvação do Ano Novo, que, efentemente, fora outros assuntos que não vêm aqui para o caso, eu vou dizer sempre que o Correio das Mães está, atualmente, pelo menos, a fazer um trabalho lindíssimo, logicamente, sem também vossos condicionalismos, no que concerne ao movimento sensitivo. Muito obrigado. Obrigada também por estas palavras e também pelo trabalho que efamou e que todo o movimento associativo faz para o Oliveira das Mães. Estamos aqui a falar um pouco sobre o Carnaval, mas também sobre o movimento associativo de Oliveira das Mães, um movimento que deve orgulhar todo o Conselho e que tem feito tanto nas mais diversas áreas para continuar a promover o desenvolvimento do Conselho. Vamos continuar agora com a programação da As Mães FM. Fique desse lado mais uma vez e acompanhe-nos nesta tarde de quinta-feira, dia 18. Obrigada.